Em 1942, a Segunda Guerra Mundial não estava indo bem para os aliados. A França havia caído e a Grã-Bretanha ainda estava cambaleando com as Blitz. As forças japonesas paralisaram a frota do Pacífico em Pearl Harbor, atacaram as Filipinas e Guan e estavam tomando território no Pacífico Sul e no Pacífico Central, e em vitórias como o afundamento do navio de guerra britânico Prince of Wales na Malásia. Os exércitos da Alemanha tinham avançado profundamente na União Soviética, e os submarinos de Hitler estavam causando estragos nos comboios que saíam dos Estados Unidos para os portos russos. O elemento surpresa é muito importante em tempos de guerra. E foi usando desses meios que os japoneses atacaram a frota do Pacífico em dezembro de 1941. Manter as informações secretas do inimigo pode significar a diferença entre vida e morte, a vitória e a derrota. No início do envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os japoneses estavam quebrando todos os códigos que os americanos inventavam. Em resposta, o veterano da Primeira Guerra Mundial, Philip Johnston, sugeriu uma nova ideia ao corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos em 1942 usando a língua navajo como código. Johnston era filho de missionários e cresceu falando navajo na reserva navajo, embora ele próprio não fosse nativo. Ele foi inspirado a usar a língua navajo como um código depois de ver os nativos americanos se comunicando no exército dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. A língua navajo era a língua perfeita para usar porque não tinha alfabeto. Como resultado, não havia materiais que os japoneses pudessem usar para prendê-la. O Corpo de Fuzileiros Navais adotou a ideia de Johnston e começou a recrutar jovens navajos como intérpretes de códigos. Os novos recrutas inicialmente não foram informados de que seriam usados para falar em código. Em 5 de maio de 1942, 29 homens chegaram para treinamento básico no Corpo de Fuzileiros Navais. Logo os recrutas foram levados para Camp Elliot, perto de San Diego, onde foram encarregados de criar um código usando sua língua nativa navajo. O código que eles criaram usava palavras navajo de animais para descrever veículos militares bem como transliterações de termos militares que não existiam em navajo. Depois de completar todo o treinamento necessário, os codificadores foram enviados para o Teatro do Pacífico, onde 15 codificadores foram deixados para sua primeira batalha em Guadalcanal em 25 de agosto de 1942 com o primeiro Corpo de Fuzileiros Navais. Os japoneses não conseguiram quebrar o Código dos Navajos em Guadalcanal, e o Corpo de Fuzileiros Navais ficou impressionado com seu desempenho. Depois de Guadalcanal, os intérpretes do Código Navajo foram implantados em todas as operações em que o Corpo de Fuzileiros Navais participou no Teatro do Pacífico. Todas as seis divisões dos Fuzileiros Navais na Campanha do Pacífico receberam falantes de Código Navajo, e os nativos americanos imediatamente começaram a virar a guerra. Sua linguagem confundiu as tropas japonesas. De acordo com os comandantes, foram os codificadores navajos que controlaram toda a operação quando os Fuzileiros Navais desembarcaram para capturar Ivo Jima. Seis codificadores trabalharam dia e noite durante a infame Batalha de Ivo Jima no início de 1945. Oitocentas mensagens codificadas foram transmitidas entre os codificadores sem um único erro. O Major Howard Connor disse mais tarde, se não fosse pelos Navajos, os Fuzileiros nunca teriam vencido em Ivo Jima. No final da guerra, o código havia sido expandido de 211 palavras iniciais para mais de 600 palavras, as quais todos os codificadores memorizavam. As atividades dos codificadores durante a Segunda Guerra Mundial foram mantidas em segredo do público até 1968. Em 1982, foi estabelecido o Dia dos Intérpretes do Código Navajo em 14 de agosto. Em 2001, os 29 codificadores originais receberam medalhas de ouro do Congresso por seus serviços no Teatro do Pacífico. Se gostou do conteúdo deixe seu gostei e até a próxima História da Guerra.